Oi, meu nome é Stephanie Seffield Kroloff, eu sou aluna do quinto semestre do Design Gráfico de Centro de Artes da UFEL e o trabalho que eu apresento hoje se chama 7 Artes que foram uma experiência remota de extensão em arte. Diante do isolamento social que foi causado por conta da pandemia, nós entendemos que as artes têm sido um meio de conforto, então o Botan diz que a arte compensa as nossas fraquezas, sejam elas inatas ou não, e nesse caso são mais mentais do que físicas, para aquelas que nós podemos chamar de fragilidade psicológica. Então a partir dessa motivação, o projeto 7 Artes que Curam, ele tem como objetivo apresentar conferências realizadas de maneira remota por professores ou técnicos do Centro de Artes sobre as artes que podem curar a humanidade frente a esses tempos difíceis. Esse projeto é do tipo unificado, com influência de extensão, mas que também conduz ao ensino e à pesquisa, relacionando-se à área da linguística, das letras e das artes. No que diz respeito à extensão, que é o foco do presente artigo, nós temos a oportunidade de oferecer à comunidade, através da rede social Instagram, via plataforma interna de vídeos do IGTV, um conhecimento, um prazer e uma cultura sobre as artes. Mais especificamente, artes que elas sejam da área de atuação ou de interesse dos convidados profissionais do Centro de Artes, e artes que elas possam proporcionar uma espécie de conforto e de cura. Então, no que se refere à metodologia científica, nós temos uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, porque ela se utiliza das diversas formas de interação com o público, como fonte de estudo, e a metodologia projetual que nós optamos foi a de Weller, para a construção de todo o projeto de identidade. Bom, o processo iniciou-se ao convidarmos via e-mail todos os profissionais do Centro de Artes para produzirem vídeos sobre o tema de acordo com sua preferência ou especialidade. A partir disso, com a direção de arte do técnico Guilherme Tavares e da professora Lúcia Weimer, eu desenvolvi o projeto de identidade visual, criando logotipo e símbolo, estruturados ao número 7 e a vogal A, formando uma ligação entre as formas e os caracteres. E paralelamente a isso, eu iniciei a gestão das redes sociais, do Instagram, com a criação e a organização da conta. E carinhosamente nós chamamos o projeto de 7A. Então até agora o projeto possui três passos durante a semana, que é a publicação e a divulgação do palestrante com os seus dados e o assunto que ele vai abordar. Na sexta-feira, mais especificamente, nós postamos, nos publicamos o vídeo e essa a gente entende como a atividade mais relevante do projeto, porque nós tornamos público o conteúdo, possibilitando a comunidade a acessar de maneira remota esse conhecimento. E a terceira e última é uma publicação que apresenta de modo visual ou escrito as 7 artes escolhidas no respectivo vídeo da semana. Então desde o início, o intuito dos 7 artes é o de alcançar o maior número de pessoas por meio da rede social, para nós divulgarmos o prazer e também a cultura através da especialização dos profissionais do Centro de Arte. E até agora os convidados demonstraram muita animação aos gravar os vídeos, mesmo com toda essa dificuldade do momento. Também o aplicativo Instagram disponibiliza dados para análise da conta e através dele nós encontramos números muito satisfatórios. Hoje temos seguidores de vários lugares do Brasil, bem como de outros países, como o da Alemanha e da Espanha. Uma vez que a conta do projeto 7 artes que curam tem atualmente mais de 600 seguidores, houve semanas em que as impressões, ou seja, a quantidade de pessoas que tiveram acesso aos conteúdos por meio do próprio feed, de compartilhamentos ou por envios de mensagens, foram quase de 2.300 pessoas, que foi bem significativo. O acolhimento do público para com o projeto foi realmente surpreendente, além do engajamento dos seguidores no perfil, nós recebemos semanalmente feedbacks muito positivos. Pessoas interessadas em arte ou no conhecimento artístico em geral, participações que são comprovadas por meio de comentários, de curtidas ou até mesmo de directs, que é a plataforma de chat educativo. Eu separei um comentário para demonstração de um seguidor que escreve o seguinte em um dos vídeos Linda provocação para que pensemos no que é o significado das nossas vidas. Então, a partir do retorno dos seguidores, nós percebemos uma identificação deles, com as artes selecionadas pelos convidados, e principalmente no que diz respeito à autoreflexão. Então, conclui-se provisoramente que nós estamos obtendo um ótimo aproveitamento e aceitação do público, alcançando o nosso objetivo, compartilhando um tipo de alento e cura. E além disso, enquanto acadêmica, e na minha primeira experiência de extensão, eu tenho obtido um maior conhecimento sobre algumas áreas das artes. Bem como eu percebo também que o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele amplia o seu poder. Principalmente ligado a áreas que por si só elas são coletivas, como as áreas das humanas e das artes.